E chegou aquele momento delicioso do programa, a doceria São José, você já esteve lá? Fica o convite, fica na Avenida Getúlio Vargas 328, para quem não conhece, tem coisas deliciosas. Hoje a doceria São José é grande referência na cidade e tem como principal característica o sabor caseiro de seus produtos. Suas receitas são inspiradas na tradicional cozinha local e no que há de mais atual em confeitaria e panificação. Todos os seus produtos são elaborados pelos profissionais da casa, treinados pela própria empresa e sempre acompanhados por um profissional específico na área de alimentos. Venha conhecer a doceria São José e se entregue ao melhor sabor de nossa cidade, Avenida Getúlio Vargas 328. Meu bate-papo agora é com a Ana Figueira, ela que é campeã joenvilense, catarinense brasileira de lançamento de dardo. Não é isso, Ana? Tudo bem? Tudo bem. Então, prazer ter você aqui no programa, porque além disso, né, de ela ser campeã de lançamento de dardo, como eu falei, ela hoje é personal trainer e também atua num método diferenciado, um método chamado Galo System. Hoje ela veio falar um pouquinho sobre isso e também sobre todo o trabalho dela que envolve tratamentos de doença, prevenção, porque hoje em dia a gente fica pensando muito só na estética, mas a gente tem que pensar lá na frente e no futuro, né, Ana? É isso? É isso mesmo. É que assim, as pessoas trabalham a vida inteira, né, se esforçam e têm lá, têm suas conquistas e chegam na melhor idade, a hora de desfrutar ali após os 40 anos, acaba tendo alguma doença que atrapalhe, obesidade, geralmente as doenças que vêm do histórico familiar, né? Então eu trabalho nessa prevenção e tratamento, não só pra tratar a doença, mas a pessoa como um todo e também promover a qualidade de vida, usufruir aí a família, os netos e poder aproveitar mais. É verdade, você falou tudo. A gente, às vezes, leva uma vida muito louca, acaba não se cuidando e quando chega, né, nos 40, 50 anos, que é pra tu curtir, às vezes você tá com uma doença, como diabetes, ou pressão alta, ou Parkinson, e são todas doenças que a gente pode evitar, né, Ana? É isso que tu faz nesse teu trabalho, né? Isso, além da prevenção, né, quando a pessoa tem essas comorbidades, trabalho juntamente com o médico, né, principalmente ele, como você falou, na parte da hipertensão e cardiopatia, porque é uma doença perigosa, né? São doenças silenciosas que podem matar, tanto diabetes, né, que infarta sem sentir dor, quanto também a hipertensão. E na metodologia da Galo Personal System, que é a que eu trabalho há um ano, mais ou menos, a gente tem todos esses parâmetros, né, científicos, tem cálculos, né, pra gente trabalhar dentro de uma zona-alvo ali e não correr riscos ao paciente, né? Entendi. Porque, assim, ó, vamos explicar, então, direitinho o que a Ana faz. A Ana é personal trainer, mas, além disso, ela atende as pessoas que tiverem interesse, por exemplo, como ela falou, ah, eu tô numa certa idade, já há 30, 40 anos, eu tô acima do peso, por exemplo, ou eu tô achando que eu fiz uns exames de sangue e tô com as taxas elevadas. A Ana faz um trabalho, né, tem um cuidado pra pessoa ficar bem, mas eu quero que tu explique isso pra gente. Por exemplo, o exercício físico, ele é tanto hipotensor, que baixa a pressão alta, quanto hipoglicemiante, né, que vai diminuir a glicose lá no sangue. Então, ele atua, quem já está tomando o remédio, né, o que o médico prescreve, a pessoa continua tomando esse remédio, só que eu faço esse acompanhamento pra gente diminuir esses remédios e com o tempo até eliminar, né, porque o exercício físico, ele é um remédio taja verde, né, ele não tem contraindicações e só benefícios. Então, assim, não se deve parar de tomar o medicamento por conta própria devido ao exercício, o exercício, ele vai, a principal função é assim, a gente vê a qualidade do sono, se o intestino tá funcionando bem, porque o intestino, ele libera 95% da serotonina, né, influencia muito aí pro emagrecimento, né, então se o intestino, o sono não estiver legal, o intestino não estiver legal, consequentemente vai estar com o estresse alto, altera toda a parte metabólica, né, o hormonal também altera, então eu trabalho com a saúde como um todo, né. E tu tava falando desse método de emagrecimento, conta pra gente isso aí, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber, como é esse método. É, o método peso, ele é a cerejinha do bolo, né, além de todo esse ganho da tua saúde, o que eu mais gosto é falar assim, poxa Ana, você mudou meu dia, você, nossa, né, isso é o mais gratificante, mas o que todo mundo quer é emagrecer rápido e com saúde, né. Então o método peso, ele consiste em cinco fases, quando as pessoas querem perder 20, 30 quilos, né, pra essas pessoas aí, pra fugirem da bariátrica, porque é uma intervenção cirúrgica muito agressiva, né. É, porque muitas pessoas, como a gente tava conversando antes, né, a Ana tava falando que as pessoas às vezes querem uma coisa muito rápida, ah, engordei por tal motivo, tô obesa, vou fazer cirurgia. Mas a cirurgia é uma coisa muito invasiva, então, muitas vezes você pode evitar uma cirurgia, né, tendo esse cuidado, por exemplo, com a Ana, né, a Ana tem esse trabalho de fazer a pessoa emagrecer com saúde, né, Ana? Sim, a primeira fase do método, a pessoa emagrece de 6 a 9 quilos entre 14 e 21 dias. A pessoa assim, meu Deus, mas você tem algum remédio? Não, não tem remédio, 100% natural, o método, ele consiste lá na parte nutricional e na parte de exercício físico, né. É, porque tu tava falando, por exemplo, que tu faz a parte de personal, mas que tu tem junto o trabalho de uma nutricionista. Parceira. Parceira, que vai também auxiliar nesse sentido, né. Isso, tudo dentro do método, então é tudo quantificado e calculado, né. A pessoa, ela não vai tomar medicamento e vai ter um resultado rápido, né, que a gente fala de ultra rápido. Porque ela vai cuidar da alimentação. Isso, e alinhado com o exercício físico. Gente, então, olha, que maravilha, né, porque às vezes a gente acha assim que, ah, só fazer uma cirurgia tá resolvido, ou vou ficar assim mesmo, e não é o ideal, né. A gente sabe que depois, como tu falou, depois dos 40, 50 anos, aquela gordurinha indesejada já não é mais só estética, né. Sim, a gordura visceral, ela é um risco, né. Porque ela aumenta 5 vezes mais as chances de AVC e infarto. Então, quem tá ali com a circunferência abdominal, mulheres maiores do que 88 centímetros e os homens maiores do que 94, já tá com risco cardíaco. É, a gente tem que cuidar. A saúde, como eu sempre falo, eu sempre, nas minhas redes sociais, com quem eu falo, eu sempre falo, a gente tem que cuidar da saúde. Porque é o que a gente tem, né, o nosso corpo, é o nosso templo. E se a gente chegar lá nos 40, 50, 60 anos sem cuidar, alguma doença vai aparecer e a gente vai correr o risco, como você falou, né, de ter um infarto ou um AVC, né, Ana. Então, o ideal mesmo é a gente cuidar, procurar profissionais. Se você não tiver acesso a Ana, quem tá assistindo a gente aqui no estado todo, procure na sua cidade. Em Joinville, então, procure a Ana, porque realmente já tem um trabalho incrível, né. Eu atendo online também. Oi? Eu também faço atendimento online, né, pra quem é fora de Joinville e quiser fazer essa consultoria comigo. Ah, bacana! E eu tenho a opção de presencial e online pra Joinville também. Ah, legal. Então, ó, pra quem não é de Joinville, a Ana também trabalha no online, você também pode procurar que a Ana pode atender, né, não só aqui em Joinville presencialmente, como fora de Joinville. Então, Ana, obrigada pela tua participação, gostei de saber desse método, dessa coisa diferenciada, porque eu, por exemplo, tenho essa preocupação. Apesar de eu não ser obesa, tá, sempre cuidando da saúde, a gente pode prevenir outras doenças, como você falou, Parkinson, hipertensão. Então, a gente tem que estar sempre de olho na nossa saúde. Ana, obrigada pela tua participação. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Amanhã temos Nelly Passos, em Blumenau, e eu vejo você semana que vem.